A CIDADE NO BRASIL 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 São, de facto, nós usamos com frequência Alguns macroconceitos que procuram descrever A situação do religioso nesses contextos Um desses macroconceitos é O conceito de secularização E, de alguma maneira, a minha experiência E talvez aí a sensibilidade antropológica Me tenha conduzido a isso Porque na antropologia é quase um conceito não praticado Não é desconhecido, mas é não praticado O conceito de secularização Aquilo que, de alguma forma, procurei perseguir É se, de facto, nós podemos ter Um macroconceito como que totalitário Para descrever a complexidade deste fenómeno E, portanto, começou-me a interessar muito Aquilo que podem ser laboratórios Onde nós podemos descobrir Como que formas novas, ao menos pensadas Daquilo que é a relação entre o religioso E outras esferas da vida social Que não se explicam, a meu ver, exaustivamente Pelo menos a partir desses macroconceitos E, a meu ver, um dos lugares É claramente o da criação artística Onde, por um lado, nós Enfim, tentarei dizer-vos alguma coisa sobre isso Encontramos aí todo o cerne do debate Pelo menos europeu, mas mais do que isso Sobre as questões da relação entre a religião E outras dimensões da cultura Tanto a partir das lógicas da secularização Portanto, a partir de uma visão Que vê toda essa dinâmica Na lógica da autonomização Enfim, mas ao mesmo tempo Também descobrimos coisas Que não são exaustivamente compreensíveis A partir desse modelo Portanto, é essa exploração da anomalia Que me interessa neste contexto Eu começaria por fazer uma referência A alguns arquipélagos teóricos Que normalmente descrevem Aquilo que é uma certa tensão Na modernidade entre religião e estética Em termos gerais E recordo-vos que, em particular Nós temos uma grande tradição Que se alicerça Enfim, no património teórico De Max Weber Que, vendo a modernidade Enraizada no próprio processo E movimento histórico Do cristianismo Em todo o caso Vê esta modernidade histórica Como uma modernidade Que vive alguns lugares De tensão Entre diversas esferas Da sociedade E aquilo que era O lugar integrador Como totalidade Da religião E, portanto, em relação À estética O Max Weber Procura mostrar Que, no fundo Essa tensão Exprime-se no quê? Exprime-se Naquilo que Na estética contemporânea É uma certa Autonomização Destas duas dimensões Que antes Estariam de alguma forma Unidas Que é a dimensão Do conteúdo E a dimensão Da forma Digamos que A grande tradição Ocidental De arte sacra Nessa grande tradição Conteúdo e forma Estariam como que Plasmadas E seria No quadro Da modernidade histórica Que dá uma forma Os processos Teriam conduzido Os processos sociais Teriam conduzido À possibilidade De uma certa emancipação Da forma Em relação ao conteúdo E estaria aí O lugar Da tensão Existente Entre estética E religião Neste novo Contexto cultural Veremos depois Enfim Algumas implicações Disso Enfim Bastante mais tarde Já com Adorno Nós temos Enfim Ele que será De facto O grande teórico Da vanguarda estética Já no século XX Nós temos A meu ver Um outro termo Que descreve Boa parte Das posições teóricas Sobre esta questão Que é O termo Emancipação E que no fundo Passa pela ideia De que A arte Será Então Terá Desenvolver-se-á Tanto Quanto De alguma forma Se emancipar De qualquer outra Referência Portanto A ideia De uma arte pura Que não se refere A qualquer memória Que não E daí Até Como sabem De alguma maneira O ideal De uma De uma obra de arte Que até já nem tem público Já não se preocupa Sequer Com a sua própria Fruição E portanto Esse ideal puro De arte Seria Obviamente Uma concepção Que conduz a arte A desligar-se De todos os outros Substratos Incluindo aquele Que no caso Da música É mais decisivo Na história europeia Que é Esse substrato Religioso E isso é interessante Observar Porque nós Na chamada Música Que de alguma maneira Vai continuar Esta reflexão Na música Do pós-guerra Nós temos Obviamente Temos Compositores Que vão Continuar Muito ligados Às narrativas E até às próprias Referências Rituais Da música Do passado Mas vamos ter Uma geração Muito determinante Que tem Como característica Uma novidade Na história Da criação musical Na Europa Que é Não terem No seu catálogo Uma única Referência Religiosa Não terem No seu catálogo Nenhuma obra E reparem Estão a lidar Com o passado Onde De facto Essa referência É densíssima Mesmo em Portugal Enfim Falando de compositores Mais recentes Em todo caso Felicípios Proponho-vos Duas figuras Que em relação A isso Têm uma atitude Totalmente Diversa Por exemplo Fernando Lopes Graça Representante De um certo Modernismo musical Em Portugal Enfim Até Do seu ponto de vista Pessoal Declaradamente Ateu Enfim Como sabem Muito próximo Até do Partido Comunista Mesmo antes Do processo De democratização Do país Portanto Um compositor Censurado No entanto A sua obra No seu catálogo A obra dele Está cheia De referências religiosas E está cheia De referências religiosas Porquê? Porque obviamente Ele lida fortemente Com a memória Como sabem Ele interessou-se muito Pelas recolhas Que o próprio Geocomete Fez E ele fez com ele Portanto A dimensão De memória Musical Numa cultura É para ele Algo De crucial Portanto Ao ter esse Ponto de vista O problema da religião Coloca-se imediatamente E portanto Estou a pensar Por exemplo E algo como As duas cantatas De Natal Do Fernando Pops Graça Construídas a partir De material Etnográfico Obviamente Explicam-se Não Por uma ideia De dar Continuidade Ao edifício De música Sacra Do passado Mas claramente Por este outro Vector Que é De estabelecer Um nexo Com aquilo Que era Essa memória Da cultura Portuguesa Mas um pouco Mais jovem Um outro compositor Marcante Nas vanguardas Portuguesas O Jorge Peixinho De facto Quando olhamos Para o catálogo De ele Não há Um único título Que faça Qualquer referência A esse dispositivo Portanto Ele está Muito mais perto Da ideia De adorno Da obra pura E portanto De uma Compreensão Da música E das suas Linguagens A partir Do seu próprio Universo autónomo Sem A necessidade Desses Desses Referenciais Uma terceira Palavra-chave Digamos Aqui tomo Já De Michel de Sartour E tomo A partir Este conceito De disseminação Nesta lógica De Enfim No caso De Michel de Sartour Interessou-se muito Pelas práticas culturais Por uma antropologia Das práticas culturais E o termo Secularização Não é um termo Muito familiar Nos textos De Michel de Sartour Em todo caso Ele fala De alguma coisa Que podia ser Descrita Por esse termo Ele fala Nas nossas sociedades Da fragmentação Do que ele Designa O cristianismo Objetivo E o que era Esse cristianismo Objetivo Seria Essa Forte correspondência Entre uma estrutura Social E aquilo Que era Uma dimensão Do crer Que se articulava Não só A enunciados Crentes Mas também A práticas Culturais E a fragmentação Desse tecido Conduziria A quê? Conduziria A situação Cultural Em que essa memória Religiosa Agora Poderia ser Reapropriada Desse formas Mais diversas Com uma espécie De Pericolagem Cultural Que De alguma maneira Faz sobreviver A determinadas Representações Religiosas Mas já Fora Da tal Sintasse Que as tinha Estruturado E lhes tinha dado Sinto Por exemplo Ele interessa-se Bastante Pelo que Diferentes Práticas Culturais Fazem Em relação A esse Arquivo Religioso Por exemplo A publicidade Enfim Qualquer de vocês Pode rapidamente Estando um bocadinho Atento Perceber Como A publicidade Lida constantemente Com a nossa memória Religiosa Em termos Em termos Sociais Com os nossos Próprios Estereótipos Religiosos Enfim A publicidade Como é um acelerador De mensagens Obviamente Lida Às vezes Com Representações Que Na nossa sociedade São estruturais Só que De facto Ele procura Mostrar Que De alguma maneira Esse religioso Sobrevive Num estado De disseminação E que Portanto Pode ter Múltiplas Reapropriações Paralelamente Paralelamente O Roger Bastide Que tinha Trabalhado Sobretudo Sobre a religião Na América Do Sul Na América Latina Interessa-se Muito Pelo problema Da deslocação Pelo problema Da circulação Das ideias E práticas Culturais E ele Analisa Mais Este problema A partir Do conceito De deslocação Do sagrado É uma nota Já Importante Que é À medida Isso é curioso Nos estudos Sobre a religião À medida Que se aprofunda Esta complexidade Do religioso Na sociedade Contemporânea A noção De sagrado Vai emergindo Como cada vez Mais importante Aliás Alguns falam Do sagrado Como uma invenção Moderna E Invenção Porquê? Porque de alguma maneira É uma categoria Que passa a ser valorizada Porque permite Falar De dimensões Que De alguma forma Podem ser Podem descrever melhor O estado Do religioso Neste sentido De deslocado De disseminado Um religioso Que não se encontra Nos lugares esperados Nem nas expressões esperadas E nesse sentido O que nós Podemos encontrar É alguma coisa Que pode não ter Socialmente A definição De religião Mas que em todo caso Quanto à estrutura De pensamento Quanto aos próprios Comportamentos Se pode configurar Como algo Que se represente Como o sagrado Enfim É uma distinção Complexa Que Enfim Nos poderia aqui Tomar bastante tempo Na discussão Mas em todo caso De facto Roger Bastide Representa claramente Esta ideia A ideia De que A situação Social do religioso Neste contexto Favorece No fundo Estas deslocações Dou-vos um exemplo Os sociólogos Que trabalham Sobre as práticas Desportivas Nas nossas sociedades Com muita frequência Recorrem A este tipo A este tipo De abordagem Epistemológica De ver Por exemplo No desporto Quer na experiência De superação Quer na experiência De grande acontecimento Fusional Coletivo Assim como suporte De identidade coletiva Recorrem Por exemplo À linguagem Durkheimiana Sobre a religião Portanto Este Este pressuposto De uma deslocação Do religioso De uma mobilidade Do religioso Ou do sagrado Conduz muitas vezes A encontrarmos Chaves de leitura Em outros domínios Enfim De estudo Que privilegiam De facto Esta ótica Muito próximo Do Roger Bastide Há um Um sociólogo Hispânico Mas Enfim A trabalhar No Quebec Um destas questões Tiveram um particular Desenvolvimento Nos anos 90 Apropria-se Deste problema Mais a partir Desta ideia De metamorfose Isto que o Bastide Chama de deslocação Não é? Portanto Uma ideia Mais mecânica Talvez O José Prades Expõe mais Pela via Da metamorfose Portanto No fundo A continuidade Do religioso Ou do sagrado Com novas formas A partir Da nova situação Social Em que vivemos E finalmente O último contributo Para este pequeno Léxico É este conceito De resto Do Marcel Gauchet O Marcel Gauchet Que é um filósofo Claramente Vebriano Aliás Uma das obras Mais importantes Dele Dos anos 80 Chama-se mesmo O desencantamento O desencanto Do mundo E ele propõe Um certo desenvolvimento Daquela ideia De tensão Do Max Weber Propõe um certo desenvolvimento Num outro sentido Que é verificar isto De facto De facto Para ele Neste contexto De secularização Das sociedades ocidentais O religioso Objetivado Socialmente Em práticas Em instituições De facto Sofre Uma erosão Inesorável E eu diria Que como é próprio De boa parte Da mentalidade Destes autores Ou do horizonte Destes autores Durante os anos 80 E 90 Do século passado Eu diria Que eles têm Até uma visão Um pouco teleológica Deste conceito De secularização Ou seja Vêem a sociedade Como que avançando Para um estado Não religioso Pelo menos Neste sentido Quanto à evidência De uma certa Objetividade Religiosa Em práticas Em instituições No entanto O Marcel Boucher Tem esta observação A de que Em todo o caso Parece evidente Que há Um substrato Subjetivo Do religioso Que é irredutível Ou seja Que há Uma dimensão De abertura Àquilo Que possa Ultrapassar A nossa experiência Quotidiana A nossa experiência Intramundana Que parece irredutível E o que é curioso Na proposta De ele E esse Isso que é irredutível É isso que ele chama De resto Mas resto Não tanto A palavra Rest Em francês Embora Possa ser traduzida Claramente O resto Em português Em todo o caso Os campos semânticos Penso eu Não têm exatamente A mesma distribuição Porque nós Com o termo resto Pensamos Demasiado Parece Em desperdício Mas resto É também O resultado De uma operação É também O resultado Por exemplo De um processo De transformação Transforma-se E o que fica É um sedimento É mais neste sentido Que ele fala De resto E para ele Um dos restos Desta transformação É precisamente A experiência estética E portanto Há uma maneira Para ele A estética A experiência estética Nas sociedades contemporâneas É como que a continuidade Deste religioso Mas agora como Infraestrutura subjetiva Que tem esta característica A de poder subsistir Na nossa experiência Apenas como abertura Já não como Conteúdo Ou seja A religião é isto Eu creio nisto Mas como disposição subjetiva De abertura Para alguma coisa Que está para além Sem que eu o tenha De nomear E de facto Em muitos exemplos estéticos Que não vou aqui De produção estética Que não vou aqui Poder Enfim trazer Esta experiência Estética Vivida Essencialmente Como Interval Como abertura Para alguma coisa Que nos ultrapassa Sem a necessidade De fixar Essa abertura Numa narrativa Concreta Num objeto concreto Numa determinada Concepção de Deus Por exemplo Tornou-se de facto Um gesto Muito importante Em boa parte Da construção estética Na sociedade contemporânea Enfim De alguma maneira No caso da música Eu diria Que esta transformação Pode ter Um lugar exemplar Numa das obras De referência Na nossa Na nossa história Da música De tradição europeia Que é esta Missa Solémis Do Beethoven Enfim É uma das obras Mais conhecidas Do nosso património Mas ela tem esta característica Verdadeiramente Esta missa Não cabe em missa nenhuma Ou seja É uma missa Que Claramente Enquanto Acontecimento musical Já não cabe Na forma ritual Que lhe dá a origem Portanto Ela emancipou-se Do próprio Habitat ritual Que lhe dá a origem A meu ver É já um gesto Muito claro Daquilo que é A tal emancipação Neste caso Do criador Que continua A recorrer A essa memória religiosa Como substrato fundamental Da sua criação Mas Aquilo que é Aparentemente O dar continuidade A alguma coisa É verdadeiramente Já Um gesto De Não diria De rotura Mas Claramente De emancipação Em relação a essa Essa memória Porque De facto Esta missa Já não é Verosímil Sob o ponto De vista Do que é A própria sintaxe Da Enfim Da ritualidade Que é No fundo O habitat Da própria Obra Aliás Enfim Referindo-me A um compositor Anterior Mas próximo Historicamente O Mozart Eu diria Eu diria Que sou Contrista Da sua Própria Posição Social Aqui de história Não sei se Têm contactado Com o universo Do que é O músico Profissional Na Europa Século XVII E século XVIII Mas de facto Os músicos São Essencialmente A classe Profissional Dependente Ou seja Vivem Do mecenato Das cortes Enfim Das cortes E da igreja Enfim Portanto Todo o seu trabalho É sustentado Dessa maneira Toda a criação Está ao serviço Dessa prática social E por isso Acompanha Essas práticas sociais As obras Não são feitas Para ficarem No arquivo Dos autores São feitas Para preencher Um espaço Social Que é o espaço Das necessidades Que esses Mecenas Tutelam De facto Com o Mozart Acontece Pela primeira vez A emergência Do músico Profissional Independente Porque Adalmente Ele rompe Com essas Dependências De mecenato E quando se instala Em Viena Ele tem O projeto De Produzir As suas próprias obras De encontrar Enfim Financiamento Eu diria Que é um bocadinho Como nós fazemos Hoje com a ciência Andamos à procura De quem financia Os nossos projetos Mozart faz Essa experiência Pela primeira vez Na música Como sabem Não lhe correu bem Começaria De esperar Mas em todo caso Por exemplo Norbert Aliás No ensaio Que tem Sobre Mozart Que é um ensaio Sobre a genialidade musical Ele acentua Muito esta dimensão A emergência Do músico Indivíduo Como Claro Sinal De uma modernidade musical Na biografia De Mozart Enfim Beethoven Vive um tempo Onde há uma forma Esse estatuto Para o músico Está Claramente Já a afirmar-se Na sociedade E reparem Tomo agora Um outro exemplo O célebre Réquiem De Brahms O Réquiem Um Réquiem alemão Que mais uma vez Retoma Uma forma Musical Herdada Da memória religiosa Da Europa Mas quando observamos A obra A obra Na sua sintaxe interna Já não remete De todo Para uma missa Já que O Réquiem É a missa De fundos Trata-se De um programa Que textualmente Remete Para várias Várias obras literárias Do Enfim Da cultura Alemã Há também Algumas citações Digamos Do ritual Latino Da sequência Da missa De fundos Mas de facto Eles chamam-me Um Réquiem alemão Mas Estamos perante Já uma Transformação Daquilo que é Essa memória Onde Esse Réquiem É já uma alusão É já uma alusão E portanto Há um claro Aprofundamento Da emancipação Do próprio Criador Em relação A essa É essa Memória E dou Um salto Para um outro Tipo De 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 problemas Que se vai Aprofundar Neste Neste caminho De emancipação Entre estética E religião E que Se transcreve Já Nas grandes Querelas Que vamos encontrar Ao longo do século XX E que se prolongam Nos nossos dias E que são Muitas vezes No campo religioso Recebidas Como Diríamos Blasfémias Enfim O termo Blasfémia Obviamente Já não é um termo Que possa classificar Tecnicamente Estes acontecimentos As nossas sociedades Mas em todo o caso No campo religioso Elas são Enfim Com frequência Vividas Dessa Dessa maneira Enfim Tomo aqui Dois ou três exemplos Que no fundo Dão conta Do quê? Dão Dão conta Do momento Em que Ou de uma das trajetórias Desta emancipação Depois vou tentar Mostrar-vos Que há outras trajetórias Que é a trajetória Em que de alguma maneira Esta posição Do criador Que toma um lugar Fortemente emancipado Em relação a essa tradição Pode usar até Essa memória religiosa Pelo menos Aparentemente Já vamos ver Como é este o caso Num sentido Em que A comunidade Ou a tradição religiosa Depositária Dessas narrativas Dessa memória Se sente Ou se pode sentir Em alguns dos seus setores Claramente ofendida E enfim Tivemos ao longo Da segunda metade Do século XX Muitos contextos De manifestações Públicas Em relação a determinados Objetos de criação Estética Enfim Eu gostava de vos falar Em concreto Desta obra Do André Serrano Enfim Um criador cubano Que vive Católico Que vive Nos Estados Unidos Da América E que tem uma série De obras Enfim Que são essencialmente O quê? São fotografias Que ele submete Que ele emerge Em fluidos Em líquidos Em líquidos Enfim Diversos 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 E a obra É essencialmente O resultado Da reação Das fotografias Esses diferentes Esses diferentes Fúlidos Ora Esta obra Peace Christ É Obviamente Uma dessas Fotografias É uma dessas Fotografias Neste caso Uma fotografia Tirada A um crucifixo E que tipo De crucifixo Um crucifixo Alguns de vocês Já não são Da geração Das lojas De 300 Mas Mas é um bocadinho Um crucifixo Da loja De 300 Portanto Um artefacto religioso Banal Sem qualquer valor Estético Enfim E que ele submete Neste caso Ele emerge Dentro de urina E o resultado É Isso que aí acontece Bom Esta obra Foi Exposta Em diversos lugares Quase sempre Com manifestações De grupos Cristãos Acusando A obra De ser Uma manifestação De cristianofobia Enfim Enfim Em todo o caso As reações Não são homogéneas Por exemplo Em França Temos até Um bispo Bob Rue Que escreve Um texto A defender Esta obra Que o ocidente Pode ser interessante Ou seja Curiosamente Passa-se E pronto Lá estamos Aqui nós A Digamos A instaurar Outro tipo De relações Que se podem estabelecer Entre a questão Da estética E a questão Da religião Neste caso Alguns dentro Do campo religioso Reparem Vêem isto Na lógica Diríamos Tradicional Da blasfémia Outros Vão vê-la Na lógica De desocultamento Ou seja Na lógica De porventura Esta espécie De desvio Este olhar Desviado Se calhar Mostra Dentro da própria Tradição religiosa Alguma coisa Que está Oculto E o que este Bispo Procura mostrar É que esta Ideia De Submeter Algo Que é Absolutamente Banal É um processo De transformação Que ainda por cima Envolve uma substância Que de alguma maneira As pessoas Socialmente consideram Repelente Não é? E fazer disso Um processo De redenção Ou seja Porque em todo o caso Ele apresenta isso Como uma obra Que quer ser lida Quer ser vista Portanto Neste caso O processo Que é ao mesmo tempo Lido Sob o ponto de vista Da blasfémia Numa lógica Diríamos Social Em que o grupo religioso Pode ver De facto Este tipo De exercício Como uma afronta À sua própria tradição Mas dentro Da mesma tradição Outros valorizam E o próprio Criador Que como lhes disse É católico Valoriza Uma outra leitura Que é a possibilidade Da própria estética Na sua emancipação Ou seja Na capacidade De fazer com esta memória Uma coisa não esperada Poder revelar À própria tradição religiosa Algo Que porventura Está escondido Naquilo que são Enfim Artefactos Religiosos Que porventura Não têm Qualquer capacidade De redimir O nosso olhar Sobre as coisas E neste caso Ele consegue isso A partir de uma lógica De desvio Ele conseguiu Vender o quadro Sim, sim Sim, sim Conseguiu Conseguiu E bem vendido Só que o quadro Já foi Vandalizado Mais de uma vez E em todo caso Ele faz parte De uma série Mais ampla Falo-vos também Rapidamente De uma peça De teatro Que em vários contextos Recentes Tem também sido Objeto De uma certa Controvérsia Que é esse Essa peça Teatro Acerca Do rosto Do filho de Deus Enfim É uma peça Que Se desenvolve Num palco Que tem esse olhar De um Cristo Da Renascença E o que é que se passa Em cena Temos um pai Muito doente E um filho Que cuida Deste pai E Toda a cena Se desenrola Em torno De um problema O filho Quer sair Porque tem trabalho Porque tem Enfim Que responder Às As obrigações Da sua vida E o pai Está num estado De doença Muito avançado E portanto O que se passa Em palco É verdadeiramente Bastante degradante Porque Quando O pai Tem problema Grave De incontinência E então Quando Sempre que o filho Quer sair O que acontece É alguma coisa De desastroso Sob esse ponto de vista Que obriga o filho A limpar A ficar Para limpar o chão Para limpar o pai E portanto Toda a peça Se desenrola A partir Desta experiência De um sofrimento Agudo E tudo isto Sob este olhar Plácido De uma figura histórica Enfim Repito-se De forma reconhecida Reconhecível De uma figura De um rosto De Jesus E a peça Termina Com Com uma cena Em que entram Crianças No palco Adolescentes E atiram Objetos Esta imagem E portanto Mais uma vez Uma estética Como que Iconoclasta Que é Ao mesmo tempo Enfim Agressiva Em relação A determinados Estereótipos Religiosos Mas ao mesmo tempo Não é necessariamente Anti-religiosa No sentido em que Por exemplo Enfim Só para ter Um bocadinho O Contexto A partir do qual Ele Constrói esta obra Em alguns casos E como é o caso Deste Deste encenador Por o contrário Ele procura Revitalizar Alguns aspectos Essenciais Neste caso De uma determinada Visão cristã De sofrimento Reparem Faço apenas A leitura De um pequeno Fragmento De uma entrevista Que ele dá Eu faço Um teatro De questionamento De inquietude Que joga Com ambiguidade A arte repousa Inteiramente Sobre a condição De levantar problemas Caso contrário É puramente Decorativo Reparem Diz ele isto Isto é também Missão Da religião Atualmente A religião Perdeu a sua capacidade De colocar perguntas E portanto A arte Tem que tomar Esse lugar Portanto Dá uma forma Aqui O questionamento Reparem A questão do sofrimento A legitimidade do sofrimento E como compreenderam A questão teológica Enfim No ocidente Tremenda É a questão Da teodiceia Por exemplo E portanto Ele está a lidar com isso E o que ele está a dizer É que dá uma maneira As formas mais sensíveis Para o religioso Dá uma forma Que parecem já não saber lidar Com este problema E diz ele Então é a altura da arte Colocar estas perguntas Portanto Mais uma vez Um exercício claro De autonomia Em relação a esta memória Que Claramente É lido Em determinados contextos sociais Como agressão E ao mesmo tempo Tem uma outra leitura Que é De uma certa Continuidade Da memória Religiosa Sobre Outras formas Enfim Vou passar este exemplo Porque enfim Não tenho tempo Para falar de todos E vou passar agora Para o último tópico Da minha intervenção Que apela No fundo A outra palavra Que eu quero acrescentar Aquele léxico Inicial Aquele léxico Inicial Eu proponho Que se acrescente A categoria De transação E porquê a transação? Porque de facto O momento Que vivemos Atualmente Na relação Entre a estética E a religião É a me ouvir Bastante paradoxal Paradoxal Porque Porque algumas igrejas Em concreto Eu diria De uma forma geral As igrejas Enfim Eu sei que esta expressão Não tem qualquer tipo De correção Mas é um andaime Chamadas igrejas históricas Na Europa Atualmente Investem Em alguns casos Não de uma forma Igualmente distribuída Mas investem fortemente Na mediação estética Ou seja Privilegiam A criação estética Como lugar Para construir A sua própria Relevância Pública Mas acontece Uma outra coisa Enfim Alguns colegas Que investigam Em diversos países Este problema Tem mostrado isso Há um claro incremento Nos jovens criadores Do tópico Religioso Como vos digo Enfim Para falar Daquilo que foi O meu professor De composição musical Jorge Peixinho Dizia-vos eu Que ele não tem Uma única obra No seu catálogo Que tenha qualquer Referencialidade Narrativa Alusiva A esta meia Que os jazam Se eu pegar No catálogo Dos jovens Compositores Enfim Entre os 25 anos Dos 40 anos Enfim Em Portugal Para Enfim No domínio da composição Às vezes Estar-se vivo Já é o suficiente Para ser jovem Compositores Com uma música Com uma música Interpretada É quase Música de compositores Que já não Estão ouvindo Às vezes Estar-se vivo É quase suficiente Para ser jovem Compositores Mas bom Vamos tomar Esse limiar Dos 40 anos Eu diria Que não há Nenhum compositor Que não tenha Resetado Esta meia E portanto Aqui A pergunta Que eu faço É de facto Porquê este duplo Movimento Que é em todo o caso Gerido Na tal conquista Da autonomia Porque nem As igrejas Têm já a capacidade De impor Programaticamente Em muitos casos Uma linguagem Um idioma E por outro lado Os criadores Procuram Em muitos casos O contexto Das próprias igrejas Como contexto Favorável Às suas linguagens E um jovem compositor Que hoje faz uma missa Mesmo não tendo Por vezes Qualquer relação Pessoal Digamos Confissional Com o espaço As igrejas Eu diria Que o sonho dele É que a sua missa Possa ser Interpretada No habitat próprio Que é Esse espaço ritual Portanto Cria-se aqui Uma zona curiosa De transação Que é A partir De um contexto De emancipação Há algo Que a meu ver Já não se explica Apenas pela autonomia Mas se explica Pela transação Há uma troca De legitimidades E eu dou Como exemplo O forte investimento Que o Vaticano Nos últimos anos Fez Na Bienal Na exposição Bienal De Veneza Enfim Mostro-vos aqui Alguns projetos Que fizeram parte Da participação Do Vaticano Neste contexto Recordos-vos Por exemplo Que no centenário Do Santuário De Fátima O Santuário De Fátima Teve uma agenda Cultural Que no seu volume Rivaliza Com qualquer Das agendas Que Enfim Grandes instituições Culturais Culturais Como a Bubenkin Ou a Casa Da Música No Porto Organizam E Tivemos Por exemplo Um caso Muito curioso Aqui em Lisboa Um caso De Claro Marketing Cultural Usado Por uma igreja Neste caso A igreja de São Cristóvão Na Moradia Enfim Todos estão a ver O que é Atualmente Uma igreja Destas Naquele espaço social Na Moradia A igreja Tem problemas Tinha problemas Graves Na cobertura E O padre Juntamente Com um programador Enfim Um amigo Um amigo dele E também Meu amigo O Paulo Pires Do Val Construíram Um programa Cultural vasto Que Cujo objetivo Era reverter No fundo Para o teto Da igreja Mas o que é curioso É que isso é feito Numa lógica De forte emancipação Das linguagens Em relação À própria tutela Da igreja Num diálogo Que não foi nada fácil Não foi nada fácil Por exemplo Enfim Dou-vos conta aqui De um contexto Em que o espaço Da igreja É convertido Numa Num espaço Cénico Enfim É que A coreógrafa Madalina Vitorino Que é conhecida Por projetos de dança Que envolvem Sobretudo Não profissionais Não é? Ou seja Ela põe a dançar Enfim Pessoas como nós E Reparem Ela chama A este projeto Ring Oração Coleográfica Mostro-vos Um outro Enfim Uma outra fotografia E esta Merece um comentário Interessante Que é Uma obra De um dos escultores Mais importantes Da nossa linguagem Contemporânea Com mais projeção Internacional Rui Chaves Que é Que tem como característica Ter objetos Fazer objetos Muito acabados Não é? E que normalmente São objetos Que não têm costura Ou seja É como que não têm Princípio Nem fim Ou seja As esferas Onde nós não encontramos Qualquer traço Da própria Manufatura E neste caso É uma É uma É uma escada Que parece De facto Não ter qualquer Ponto De apoio Mas esta 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 fotografia É muito curiosa Não é? Porque é em todo o caso Uma fotografia De uma missa A decorrer É uma missa Que tem Quatro senhoras De idade Talvez um senhor Ali à frente Eu não esclareci Com o Rui Martins Se a fotografia Foi tirada Numa missa Durante a semana Ou se uma missa Dominical Mas é possível Que possa nem haver Uma extraordinária Diferença Tendo em conta A situação Desta igreja Naquele meio Na moradia Isto para dizer o quê? Que em todo o caso Este diálogo Não é um diálogo Que possa Ser representado Como Uma espécie De reconquista Porque isto Não vai encher As igrejas Para aquilo O que antes Lá acontecia Este espaço Esteve Em muitos casos Completamente lotado Aliás Eu próprio fiz a experiência De chegar A várias coisas E não poder entrar Porque o espaço É bastante reduzido Mas no entanto Quando acontece a missa Não é? Obviamente Como vê Essas pessoas Não estão lá O espaço Não está cheio Portanto esta troca De legitimidade Está a construir Outra coisa Que não é já A reprodução Enfim De uma Prática Religiosa No quadro No quadro De conhecíamos Socialmente Portanto De uma maneira Estamos num espaço De um ver Socialmente Inovador Entre aquilo Que é Por um lado Esta posição Da autonomia Do criador E por outro lado A própria Estratégia De uma instituição Religiosa Que vê Nesse exercício De autonomia Não necessariamente Um lugar De confronto De tensão Na linha Ou apenas De tensão Na linha Do que Max Weber Pensava Mas também A meu ver E é essa categoria Que eu proponho Um lugar De transação Não é? E como é próprio Das trocas Aquilo que se troca Não é totalmente Redutível Não é? E portanto Há aqui De facto Uma forte Autonomia Que conduz Em todo o caso A uma espécie De constituição De uma fronteira Que permite Não necessariamente Apenas O confronto Pode permitir Também A transação Sem que essa transação Não possa ser já A construção Da legitimidade De alguma coisa Que sobrevive do passado Mas de alguma coisa nova Que porventura Está a criar-se Um último exemplo O exemplo De um projeto musical Isto Prende-se já Com o trabalho Que atualmente Eu estou a desenvolver De De trabalho Sobre três obras De três compositores Portugueses Sobre o texto Cristão Do Magnificat E neste caso A obra Do João Madureira É uma obra Muito curiosa É uma obra Que é feita Para uma exposição Que decorre Que decorreu Em 2014 Na Santa Casa A obra de Lisboa E é uma exposição Em torno Do arquivo Ora O arquivo Enfim A exposição Tem vários tópicos Fico-se-me Apenas neste Que é um dos Que é aquele Que o João Madureira Como compositor Vai privilegiar Tem muitos sinais Enfim Aqueles que conhecerem Historicamente Aquilo que é a prática Da entrega De crianças Na roda Enfim Sabem que Muitas vezes Os pais deixavam Com a criança Aquilo que Se chamou Os sinais E os sinais O que eram Era normalmente Um qualquer objeto Que se rasgava Por exemplo E deixava-se metade Com a criança E os pais Ficavam contra a metade E fazia-se isso No fundo Para já que Essa entrega era anónima Para dar uma forma Criar a possibilidade De num futuro Vir A juntar Os dois lados Do símbolo Digamos Apelando A etimologia Da palavra Símbolo E de facto Este arquivo Tem muitos Sinais destes Podem ser por exemplo isto Uma fotografia Arrasgada A meio E curiosamente Alguns estão Reconstituídos Muitos estão Reconstituídos O que quer dizer Que os pais Mais tarde foram E encontraram os filhos Ora O que é interessante Neste Magnificat É que O João Madureira Serve-se De uma linguagem Digamos Fazer um Magnificat Podia ser A reprodução Digamos Do tal edifício De música De música sacra Recebida Mas ele faz Este Magnificat Construindo o que? Construindo uma obra Que quer dar voz Já vos indicarei rapidamente Um ou dois elementos Que apelam a isso Que quer dar voz É uma espécie de lado B Da história Não é? Um lado Um outro lado Da história Digamos A história Dos vencidos A história Daqueles que não têm Em voz E portanto Este Magnificat Tem por um lado É uma criação Sobre o texto Que não é o texto litúrgico Não é o texto da Vulgata Mas é uma tradução Literária Do José de Lentino Mendonça Em português Mas ele Incorpora Quer outros textos Poéticos De que não tenho tempo De os falar Quer também Os nomes De muitas destas crianças Que estão No arquivo Portanto Há um aumento Da obra Em que Nós ouvimos O coro A dizer Essencialmente Os nomes Uma parte do coro Simplesmente Diz aleatoriamente Os nomes Destas crianças E porquê o Magnificat? Precisamente porque O momento Que não é Curiosamente O momento mais longo É uma das secções Mais breves Do Magnificat Do João Madureira Mas que é A meu ver O momento central É digamos O momento em que Ele condensa Todo o seu Programa musical Reduzindo até A sua expressão Mais simples A obra é uma obra Para coro Para coro Flauta Clarinete E harpa E este momento É um momento Que é entregue apenas No coro Às vossas meninas E é um gesto Que é um gesto Mínimo Na harpa E o momento É o momento Da secção Do Magnificat Em que Na tradução Do Getúlio Tolentino Mendonça O texto Diz isto O seu braço Rigoroso Confundiu os soberbos Na trama Dos seus corações Depois Os poderosos Dos seus tronos E levantou Os humildes Cobriu de bens Os que tinham fome E despediu Sem nada Os enriquecidos A obra do João Madureira Chama-se O Magnificat Ou A Insubmissa Voz E porquê Que este é o centro Do seu programa musical Porque o Magnificat Que ele quer construir É isso mesmo É de encontrar Na memória cristã Neste caso Não um texto Que reproduz Com que O religioso Como Atestação Confirmação De uma ordem social Mas ao contrário O de encontrar Na própria memória religiosa O que possa ser Uma espécie de mundo Às avessas Um mundo Onde Quem tem o poder Não são os poderosos Mas são aqueles Que são oprimidos Os que narram a história Não são os vencedores Mas são os vencidos Esta possibilidade De um mundo Às avessas Ele encontra-o Na própria Narrativa religiosa Que aqui serve Não como instrumento De atestação De confirmação social Mas Instrumento De subversão Social E portanto Para terminar Vou-vos deixar Apenas É um minuto e pouco Um fragmento Muito pequeno A obra A obra não é fácil De encontrar Porque se quiserem A obra Têm de comprar O catálogo Que em todo caso Está a um preço Muito acessível No próprio museu Da Santa Casa Vem dizer Portanto não vão encontrar Provavelmente Na circulação Comercial Mas em todo caso Eu quero-vos deixar Se calhar é melhor Será que eu recebo Isso a peito Aqui Não sei Se me quiser Ajudar a encontrar Aqui Eu recebo Pode ser o dois Isso Fazemos mais breve O que é o meu 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 Amém. 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 Amém.